Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui E pra quem tá chegando agora, que todo dia tá chegando gente nova nesse canal, eu sou a Cláudia Bueno E hoje vim mostrar pra vocês o nosso videozinho de novidades, bater um papinho, contar pra vocês como tá aqui Tô mais felizinha hoje, porque hoje de manhã eu já abri a loja, né, um pouquinho, só a porta um pouquinho O decreto estadual terminou ontem, né, agora só tá o municipal, se eu não me engano, uma coisa assim E a gente tá com uma portinha aberta, então deu pra fazer venda hoje, já chegou mercadoria Eu não ia pedir, mas resolvi pedir porque teve procura essa semana por Xox 44 e eu estava praticamente sem nada Então eu fiz um pequeno pedido de 21 peças de jeans e vou mostrar pra vocês agora Fiquem comigo aí, depois da vinheta Gente, ó, chegou esse pacote aqui, tá, ó, veio 21 peças Eu falei pra vocês que eu não ia fazer pedido, mas eu resolvi pedir porque amanhã a loja, acho que depois de amanhã as lojas vão poder abrir E eu já tenho cliente atrás de short tamanho 44, 46 Então eu quis pedir só de jeans, ó Pra falar que eu não fiz só de jeans, eu pedi duas blusinhas, mas ó, veio um... Vieram 20 peças de jeans, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Esse aqui foi meu pedido dessa semana Eu já vendi uma calça dessa aqui, ó, o número 44 Eu pedi uma grade, tá, dessa aqui Esses shortinhos aqui eu pedi, se não me engano, seis shortinhos tamanho 44 Esse aqui é tamanho 38, pedi um 46 Uma grade dessa calça aqui e uma grade dessa aqui, ó É porque tem uma ali que já tá separada, viu? Aí pedi duas blusinhas, essas duas blusinhas que estão aqui também eu fiz pedido, ó Vou mostrar tudo pra vocês agora, tá? Gente, não tem coisa que me deixe mais feliz de trabalhar no meu canto, na minha lojinha Cabelo meu tá uma beleza hoje, né? E quando eu compro novidade pra loja? Nossa, eu fico super feliz, né? A gente fica feliz, né? Eu acho, tenho certeza que vocês aí também Quando a gente compra novidade pra loja, nossa, é a melhor coisa do mundo, né? Hoje eu fiz um pedido pequeno, foram só mais pra repor, né? Porque meus jeans 44 estão acabando Já pedi pro rapaz fazer a arara nova Aquela arara que eu falei pra vocês que eu ia fazer virada pra frente Ele já vai fazer pra mim, acredito que até quarta-feira ele entregue Porque eu já vou começar dessas mudanças aqui A loja vai abrir, eu tenho fé em Deus que vai ser sucesso de vendas O pessoal quer comprar, né, gente? Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa E eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi, tá? Vou começar pelas duas blusinhas de suede, ó Essas blusinhas, meninas Vocês não tem noção do cheirinho gostoso que elas estão Elas são tamanho maior Então eu gosto de pedir elas Toda vez que tem um fornecedor Eu gosto de pedir, viu? Porque elas são maiorzinhas, assim, sabe? Vestem bem A malha dela é no suede e super cheirosa Eu amo coisas cheirosas Eu falei isso pra vocês, né? Aí eu pedi esse shortinho aqui tamanho 38, ó Só foi esse que eu pedi tamanho 38 Porque semana que vem, quando eu fizer pedir de novo Eu vou pedir 40 Tamanhos 40 Tamanho 38 E repor o que tiver faltando, tá? Porque agora eu tava muito sem short, 44 Aí eu pedi alguns Não fiz uma compra grande também, não Porque a gente não sabe, né? A gente tem que ir com cautela Esse aqui é um tamanho 46 Eu tô vendendo 46 também Então eu fiz só o pedido desse aqui Porque eu queria ver como que era o jeans desse fornecedor no tamanho 46 Esse aqui, meninas Deixa eu ver aqui qual é a referência dele Esse aqui, ó Eu pedi no tamanho 44 Esse aqui é 44 Olha que lindo, gente Esse 44 Esse aqui também é 44, ó Ah, detalhe, gente Esse aqui eu tinha pedido dois dele Por conta desse rasguinho aqui, ó Que vem no bolso, esse recorte Mas o fornecedor não me mandou Ele me colocou uma calça No lugar do short Eu tinha pedido dois desse Esse aqui é 44 Esse aqui também é 44, ó Vou mostrar aqui pra vocês O tamanho 44 Olha que lindo esse short Ele não é aquele curtinho, curtinho Aí tem esse aqui também Que é 44, ó Deixa eu fechar o zíper dele Que a moça provou Eu já vendi um short e uma calça Quando eu cheguei com a mercadoria Já tinha um cliente esperando aqui Na porta pra comprar Esse aqui também Gente, ele mandou Olha, eu nem tinha percebido Ele mandou sim, ó Mandou São dois desse aqui com recorte, ó Ai, que bom Fiquei feliz Que era uma é pra mim Aí, esse aqui foram só os shorts Tamanho 44 O 38 e 46 Aí, meninas Eu pedi calça Gente, essas calças Vestem tão bem Fiquei noção, ó Ela vem com esse cinto aqui Encapado, ó Esse aqui eu pedi uma grade, tá? Já tem uma separada E já vendi uma Nesse modelo aqui Do cinto com fifellinha Assim, ó E já tem mais duas clientes Vindo pra Essa aqui tem elastano, meninas, ó E é tão cheirosa Essa calça, gente Com esse recorte Esse Essa costura aqui Que é aquela que tem no bumbum, né? Ela veste super bem Essa calça Aí, nessa aqui Eu pedi a grade Eu pedi a 38 40 42 Uma 44 E uma que eu já vendi 44 também Não pedi o 36 É Aí, também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá? Aí, fiz o pedido também De uma calça Com cinto também Que é a A de amarrar Deixa eu amarrar aqui Que é essa aqui, ó Essa aqui também Eu vendo bem aqui na loja, viu? Essa aqui Ela não tem Aquele formato Mas também tem elastano, ó Estica bem Veste super bem Essa calça Eu pedi a grade também Essa aqui veio Os tamanhos 38 40 42 e 44 E pra finalizar Eu fiz o pedido Dessa calça aqui Que é uma calça jeans Mais clara, ó Também veste super bem Também tem esse recorte aqui, ó Essa costura aqui de bumbum Mais empinadinho E ela é numa lavagem Mais clara, ó Tá vendo? Gente, eu não fazia pedir Eu amo calça com esse bolsinho pequeno Gente Mas aquela do bolso maior Também veste bem Essa aqui também Eu pedi uma grade Pedi uma Duas Três Quatro Cinco Tá? É uma grade Meia grade, né? Porque uma grade São duas de cada Eu pedi meia grade Calça jeans Não tem tanta saída Aqui na loja Como os shorts Mas é bom ter, né? A gente tem que ter calça jeans Né, meninas? Então, gente Eu tô Assim, eu tô Muito cedo Tô empolgada Vocês nem tem noção Como eu tô empolgada Ó, hoje eu já vendi Um crop de camisa Preto Vendi um creme de penteada Laranjinha Que é uma linha da Blossom Que eu vendo, né? E que eu tô acabando Com essas coisas Dentro da loja Recebi de daquelas clientezinhas Que eu falei pra vocês Que eu ainda tenho enfiado Essa ela é ótima pagadora Recebi dela hoje Um short E tenho duas calças Separadas Pra cliente vir pegar amanhã E um crop de camisa Isso foi hoje, né? Dia 29 No dia 25 Eu recebi de uma cliente Uma saia R$79,90 Dia 26 Eu vendi uma blusa De tricô Preta Aquelas de manguinha Com poazinho Bufante Com poazinho E recebi de uma cliente Essa ela não compra Fiat comigo Mas ela ficou me devendo O restinho E aí ela me pagou No dia 27 Eu vendi um cropped Daquele de camisa À vista E vendi uma blusa Plus size Preta E vendi uma blusa Vermelha De suede Aí, gente Eu fiquei sem vender Eu vendi dia 20 Dia 20 Eu vendi bem No dia 20 Aí fiquei Dia 22 23 E 24 Só fui vender No dia 25 26 27 E 29 Que foi hoje E como que eu vendi No online Postando nas minhas redes sociais No meu Instagram Ah, detalhe Ainda tem uma peça aqui, ó Que a menina me chamou ontem Lá no WhatsApp Eu postei, né? No Instagram E no WhatsApp E aí ela me pediu Pra separar essa blusa aqui Que ela vem pegar Ela recebe hoje Ou é amanhã E aí ela já passou Aqui na porta E gritou Agora me guia Que a menina vai pegar Então tá separadinha aqui É uma t-shirtzinha estampada Tipo essa que eu tô Bem estampadinha É... Já troquei minha vitrine Vou trocar de novo Porque agora que chegou As calças Eu empolguei, né? Pra colocar calça nova É... Nosso decreto De ficar com a porta Assim Vai até o dia 31, né? Não sei se esse mês é 31 Me corrijam Se eu estiver errada Até o dia 31 Então até quarta-feira A gente só pode trabalhar Com a portinha aberta Um pedacinho só Viu? Isso eles estão fazendo Vista grossa, tá? Porque eles me acham Que nem podia E aí A gente vai começar A trabalhar, gente Na quinta-feira Normal Se Deus assim permitir, né? Se for da vontade de Deus E eu já tô super feliz Já mandei o menino Fazer minha arara Porque eu já tinha Combinado com ele, né? Pra ele fazer Só que eu tinha parado Por conta de tudo isso, né? Fiquei bem desanimada, meninas Fiquei bem desanimada Confesso pra vocês Que eu fiquei muito triste, né? De ver a loja parada Mesmo no online Gente, as vendas no online Eu não deixo de vender Como eu tô mostrando pra vocês aqui Essas vendas Todas foram online Porém Não sai Quando a porta tá aberta, né? Eu não sei Que você faça um anúncio patrocinado Alguma coisa do tipo Mas No orgânico As vendas não saem Assim Quando a porta tá aberta Então eu tô bem feliz Então eu tô bem feliz Gente, por ter Tá voltando aos pouquinhos, né? Espero que aí na cidade Vocês também estejam Porque, gente Eu sei o que vocês estão sentindo aí Com a loja fechada Eu sei Porque não é fácil A gente ver o sonho da gente Tipo, querendo morrer, né? Querendo As pessoas querem matar O nosso sonho, né? De alguma forma É... Claro que eu vejo De todo lado, né? Das pessoas que estão doentes Das pessoas que morreram Mas É... Eu acho que fechar O nosso comércio Que ainda é pequeno As nossas lojas pequenas Que não entra muita gente Que a gente põe Um controle, né? Pra pessoa usar uma máscara Eu mesma tô sem máscara Mas é porque eu tô falando com vocês Não tem ninguém aqui Mas, ó Tá aqui E ninguém entra aqui sem máscara Meninas Ninguém Chegou a mercadoria Eu já passei o paninho Com álcool Tá aqui o álcool O paninho tá aqui no canto Da embalagem Perto da embalagem Então, assim As minhas roupas Eu passo estímida Em todas elas Deixo tudo limpinha Tudo passadinha Então, eu acho que não Não sei Eu não concordo Com essa história De fechar as nossas lojas, não Mas, enfim Graças a Deus Eu tô voltando a abrir de novo Eu espero que Vai sair aí o auxílio Acho que as pessoas Vão ter um pouquinho Mais de dinheiro, né Vão poder comprar as coisas Que tem vontade Espero que o comércio melhore Que a gente continue a vender, né A porta tá assim, ó Um pouquinho aberta Tá vendo? A loja da frente Tá assim Aquela loja lá na frente Na esquina, ó Lá em cima Tá vendo? Aquela lojinha lá Lá na frente, ó Também tá com a portinha assim As lojas todas Tão funcionando assim hoje Eu já troquei minha vitrine ontem Coloquei esse vestido aqui Coloquei essa t-shirtzinha colorida Deixei ela mais basiquinha, né Que era só pra mudar mesmo Porque eu não fiz foto dos vestidos ainda No corpo Ó Coloquei esse shortinho aqui Tamanho 44 Prendi atrás Deixei a t-shirt assim Pra o pessoal ver que ela é maiorzinha E coloquei aqui embaixo Um short tamanho 46, ó Deixei a minha vitrine assim Mais basiquinha A loja Tá bem cheia, gente Olha o tanto de blusinha Deixa eu ajeitar aqui Pra vocês verem Meu vizinho chegando de moto Bom, é porque tá meio bagunçado Eu tava fazendo Fazendo O vídeo pra vocês E acabou a minha bateria Aí eu coloquei o celular pra carregar E embaguncei as blusas aqui todinho Mas a loja tá cheia, gente Tem muita mercadoria Eu tenho que vender, viu, gente Agora Ainda mais que eu pedi, né Os jeans, ó Aí, ó Aí quando eu colocar as outras blusinhas Que tão ali Vão ficar mais cheinha ainda Olha só A parte de baixo Tá cheia A parte de cima Tá bem cheia Tá vendo Os vestidos, menina Olha o tanto de roupa Que tem aqui, ó Tá bem cheia Embaixo tem as t-shirts Tem as saias Que eu ainda Se eu não me engano Eu vendi só uma saia, ó Daquelas que eu pedi Só uma As ciganinhas Tem ciganinha ali pra passar ainda, ó Olha como é que tá de roupa Fora, né Ó Esse aqui é a parte dos Do Plus size Que eu não coloquei aqui ainda Os shorts Porque eu tô sem cabide Mas eles tão aqui, ó Ó Esse aqui são os plus size Aqui em cima, gente Olha aqui o tanto de shorts 42, ó Ainda tem shorts 42 Sem colocar no cabide Tá vendo Aí Eu vou Eu vou Eu tentei comprar cabide lá em Santa Cruz hoje Presilha E mais um manequim desses de Plus size, sabe Mas não consegui Ó Ali embaixo são os plus size Aqui em cima são os jeans, né Que eu ainda vou dar um jeito nessa parte aí E olha o tanto de jeans que tem aqui pra colocar, ó Pra colocar nos cabides Que eu não tenho cabide, ó Tá cheio de jeans aqui Tá vendo? Mas graças a Deus, né meninas? Que a loja tá bem cheinha E agora é só trabalhar pra vender, né Eu tô assim hoje, ó Tô com esse macacão todo soltinho Todo jogado também, né Eu gosto dessas roupas meio jogadas assim, gente Aí tô assim Amanhã eu vou vir aqui pra loja Fazer foto das blusinhas que Pronto Das blusinhas que chegaram Peraí, gente Amanhã eu vou fazer foto Deixei meu tablado ali atrás, ó Tá bem ali no canto escondidinho Aqui fica o espelho Aqui tem umas blusinhas pra eu poder passar ainda, ó Que eu não passei Esse aqui foi um cliente que provou agora E é isso, meninas Aqui tem bastante blusinha aqui ainda, ó Tem cross cropped Tem aqui mais, ó Aqui embaixo tem short De tecido Olha como é que tá ali de roupa Que não tá cabendo na... Não tá cabendo nas... Nas araras Porque primeiro que as araras estão cheias E segundo que eu tô sem cabide Então é isso, gente, ó Já mandei fazer a outra arara, viu Essa aqui vai sair daqui Essas duas vão sair daqui Vão passar lá pra trás E a outra vai vir pra cá Essa aqui tem o ferrinho virado pra frente E eu resolvi, meninas Eu não vou tirar o balcão daqui, não Porque eu acho que quando eu faço foto Fica mais limpo, sabe Assim, pra eu fazer foto Quando o balcão tá ali Aqui tá aparecendo Essa parte aqui, ó Porque eu coloquei pra frente Mas quando ela tá no lugar dela Esse aqui fica bem limpo, assim, ó Não aparece nas fotos Que fica muito poluído, sabe Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui pra você Aí eu vou... Ele vai me ajeitar aqui As peças que eu... A arara que eu comprei Ó, tá vendo, gente? Que fica mais limpo Do que quando eu fazia foto Ó, tá vendo? Posso fazer foto aqui, ó Porque aquela de baixo vai sair Então vai ficar só uma Tá vendo que fica mais tranquilo pra fazer foto Do que quando tinha... Eu fazia foto nessa parte aqui Que é bem... Aqui atrás, ó Que é bem mais cheia de coisas De roupa Aqui tá bagunçado ainda Não levei essas coisas aqui Porque fechou, né? Mas vou levar Vou mandar o menino trazer Buscar esse aqui E aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas araras ali E esses nichos eu vou colocar aqui, ó O espelho eu vou deixar aqui no meio mesmo Porque eu achei legal a posição Justamente por conta dessa parede clara Aqui atrás E aí é isso, gente Ah, e outra coisa também Que vocês não sabem Essa mesinha também, gente Tô pensando em vender esse aqui E essa cadeira E comprar uma mesa pra ficar aqui Sabe? Uma mesa daquelas que... Que é tubular Que tem uma... Uma banca... Uma... Tipo uma... Vou mostrar Vou deixar a foto aqui no cantinho Pra vocês Porque essa aqui Não tá me atendendo mais Tá pequena E como eu tô com muita coisa Pra colocar Sem cabide A outra vai me ajudar mais Sabe? A outra mesa Então é isso, gente Eu vim aqui só mostrar pra vocês Como tá a loja Graças a Deus Eu vou poder abrir amanhã Olha como tá cheia, gente Coisa Cheia de roupa Ainda bem, né? Meninas Eu tava tão chateada Tão triste Porque é ruim, né? A gente querer trabalhar E não poder Oi, gente Tudo bem com vocês? Gente, vim terminar o vídeo, né? Eu comecei o vídeo ontem Tava aqui na maior empolgação Com as peças que chegaram Cliente Ligando pra cliente Mandando mensagem Dobrando Colocando preço Anotando no caderno, né? De repente Uma minha amiga Me manda mensagem Cláudia Você não vai caminhar, não? Tô aqui te esperando Menina Larguei isso aqui tudo Correndo Fechei a loja Fui embora pra casa Coloquei um tênis Fui caminhar com ela Peguei uma chuva na volta Mas tão firme No propósito de emagrecer Vim terminar Agora de manhã Tô bem feliz, gente Daquele short que chegaram ontem Ontem é segunda-feira Hoje é terça Deu, não? Cor grande Ficou? Você não quer levar Nenhum dos outros? P, o, M, F, C Pode deixar Pode folhar Lavando Obrigada, viu? Ó, cuidado Bom dia, Daniela Tô também Então, meninas Fui perguntando Gente, vem a declaração A gente imprime Essas duas coisas aqui Leva a caixinha toda Embaladinha E entrega no correio É desse jeito aqui Que fica A... As vendas lá no Shopee Eu não preciso pagar nada Tá, meninas? Do jeitinho que eu faço Isso aqui é só entregar no correio Então, essa aqui é a nossa caixinha de amor Toda cheia de carimbinho Toda fofinha Vai pra nossa cliente Deixa eu ver de onde Do Ceará Esse aqui vai pro Ceará Gente, eu já vendi pra tanto estado Olha só Eu já vendi pra... Vendi pra... Bom Jardim, Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Salvador Minas Gerais Paraíba Piauí E a cidade de Santa Terezinha E agora no Ceará Só pra Minas Gerais Foram duas vendas Salvador Duas vendas E... Isso Então, passei só pra terminar o vídeo Falar pra vocês que eu tô aqui na luta Graças a Deus Tô bem feliz hoje, né? Já amanheci fazendo vendas É... Vou ficar aqui até Mais ou menos umas 11h40 Aí vou correr lá no correio Já vou deixar minha caixinha lá pra chupir, né? Que a menina comprou ontem Então já vou enviar hoje logo Pra... Pontuar lá a loja, né? Vou arrumar a bagunça Porque as clientes vieram e fizeram uma baguncinha E é isso, tá? Deixar um beijo pra vocês Espero que aí também esteja assim Vocês estejam começando a vender Começando a vida entrar nos eixos, né? Não sei como tá o decreto e a necessidade de vocês Mas aqui O estadual, se eu não me engano, acabou dia 28 agora Né? A gente tá podendo trabalhar com um pouquinho A portinha um pouco aberta Mas não deixar a cliente entrar Mas eu confesso que Alguns entraram E... E até o dia 31, né? A gente ainda não pode abrir totalmente Mas dia 1, com a graça de Deus A gente vai poder voltar ao normal Se Deus se permitir, tá? Então, espero que aí também esteja bem Que vocês estejam mais animadinhas Eu também tava tristinha Mas já melhorei um pouco Fiquem com Deus Um beijo bem grande Tá? Me contem nos comentários aqui Se... Se a loja de vocês já tá podendo abrir Como vocês estão fazendo pra vender Não esquece de deixar meu joinha, tá? Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho E assistir os anúncios que vem antes do meu vídeo, tá bom? Me ajuda aí Um beijo bem grande Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Gente, esse cabelo que fala Eu fiz que vai dar a chuva de ontem Beijo